Olá pessoal, bem-vindo a Educar em Casa. Eu sou a professora Edna, terceiro ano do Ensino Fundamental 1. A nossa aula hoje é aula de português. Creio que vocês vão gostar, tá uma aula bem ilustrativa. O roteiro da nossa aula, tipologia textual. Hoje nós vamos trabalhar com texto informativo. A gramática é sílaba, classificação das palavras quanto ao número de sílabas e a ortografia, que, que. O texto é informativo. O que é um texto informativo? O nome já sugere. Os textos informativos têm a função de fornecer informações sobre temas diversos. O nosso título do texto hoje é reduzir, reutilizar e reciclar. O que é isso? Aqui aparecem, ó, três R's. Todos os dias jogamos muitas coisas fora, não é verdade? Essas coisas vão para onde? Essas coisas a natureza consegue decompor ou demora muito tempo? É uma coisa para a gente fazer uma reflexão. Aqui nós temos os vasilhames de acordo com a cor e de acordo com o tipo de lixo que nós devemos colocar em cada vasilhame. Então, aqui nós temos papel, vidro, plástico, orgânico e metal. Então, de acordo com a cor, a gente vai colocando o lixo de uma maneira separada, classificatória. Aí nós vamos pensar, será que algumas dessas coisas poderiam ter outra utilidade? Como podemos diminuir o nosso lixo? Por exemplo, as latinhas de leite, por exemplo, poderia ser reutilizada? Será que isso aqui, a natureza consegue destruir em um tempo menor ou um tempo maior? As garrafas plásticas, as garrafas pets também, será que poderiam ter alguma utilidade? Vamos ver. Reduza. É preciso adotar atitudes para evitar a produção de resíduos com base na adoção de pequenas práticas. Com elas criamos uma nova mentalidade em relação às coisas simples do nosso dia a dia. Lembra das latinhas? Olha o que foi feito com essas latinhas aqui, um artesanato. E que tem a utilidade de guardar lápis, está vendo? Objetos escolares. Práticas conscientes. Práticas conscientes. É preciso nós adotarmos práticas conscientes. Que práticas são essas? práticas. Sempre que puder, adquirir produtos com embalagens retornáveis. Quanto mais a gente joga sacolas plásticas, sacolas plásticas no lixo, mais os lixões vão estar lotados. economizar também água, luz, gás, combustível do automóvel e alimentos. Observe aqui esse prato aqui, né? Alguém comeu. Será que essa pessoa colocou o tanto exato que come? Será que é justo jogar alimento fora? Onde a gente sabe que no mundo existem crianças que passam fome? Então, são questões que a gente tem que estar pensando mesmo. Consumir energia, ó, já houve apagão no Brasil, né? Então, ó, vamos economizar. Por quê? Pra não ter problemas. A água, antigamente se pensava que a água nunca ia acabar. Porque se o planeta é um planeta que tem tanta água e hoje já se sabe que é preciso economizar. Porque é um país que tem, ou é uma, é um planeta que tem muita água, porém pouca água doce, né? Então, a gente tem que aprender a economizar água. Reutilize. Então, como o texto hoje tá falando sempre você reaproveitar, como é que a gente pode reutilizar e o que podemos reutilizar? O reaproveitamento de materiais é hoje indispensável quando se pensa em diminuir a quantidade de materiais nos lixões. Observe aqui, ó, que é um material feito com garrafa pet. A pessoa fez, ó, um arranjo. Ficou bonito. Aqui, ó, isso aqui é feito de rolo de papel higiênico. Então, foi feito uma arte com rolo de papel higiênico. Agora, vamos pensar, vamos fazer uma reflexão. Aqui é uma caixa, ó, ela está tampada. E aqui tá dizendo assim, né? Tá escrito, coisas para doar. Então, vamos pensar juntos. O que eu tenho na minha casa que eu posso doar? Que eu posso doar? E você? O que você tem aí na sua casa que você pode doar para alguém que precisa e que está em perfeito estado? Porque nós não podemos doar aquilo que não serve para a gente porque está estragado. A gente tem que doar aquilo que serve para a gente, mas que a gente não quer mais e aí passa para outra pessoa, para que a pessoa possa utilizar. Não é o que nos presta para mim vai servir para os outros. não. Serve para mim, mas por algum motivo eu não estou querendo, então eu vou doar para a pessoa. A gente doa o que a gente tem de melhor, não o que a gente tem de pior. Então, vamos ver o que nós poderíamos colocar nesta caixa para doar para alguém que precisa. Vamos ver. Então, podemos doar roupas em perfeito estado. Podemos doar brinquedos, né? O brinquedo, não é o brinquedo quebrado que não serve para outra criança, não. Um brinquedo em perfeito estado, mas que você já está enjoado de brincar e você pode doar. Podemos doar livros. Livro é assim. Você já leu o livro, já sabe a história como é. Então, você passa essa história para outra pessoa, porque você não vai ficar lendo a mesma história o tempo todo. Então, por isso que nós temos que conservar os livros. Temos que ter cuidado com os nossos livros. E móveis, né? Às vezes a gente quer trocar um móvel da nossa casa, a gente pode doar aquele móvel que você não quer mais. É uma geladeira velha, mas que está funcionando. Às vezes o aspecto de fora, assim, não está lhe agradando, mas a pessoa que você vai doar pode pintar e tal e a geladeira está funcionando. Um fogão ou qualquer outro utensílio de sua casa você pode doar em perfeito estado, né? Aproveitar garrafas. Vamos voltar para as garrafas, né? Aproveitar garrafas e outras embalagens para fazer brinquedos, guardar alimentos, etc. Reutilizar também sacolas plásticas, mas nunca objetos que impliquem a falta de higiene. Então, você pode reutilizar, mas não pode reutilizar tudo. Tem objetos que por questões de higiene a gente não pode reutilizar. Tem que ter cuidado com isso. Recicle. Então, o processo de reciclagem completa os três R's. Lembra dos três R's que eu mostrei ainda há pouco? Ele consiste em processar determinados produtos. E aqui nós temos, ó, os três R's. O que é isso, né? Vamos ver aqui cada R. Como a gente, nós já vimos no texto de hoje, ó, reciclar. O que é isso? Ó, transformar o resíduo antes inútil em matéria-primas ou novos produtos. Nós vimos a latinha que se transformou numa latinha de guardar objetos escolares, quer dizer, um artesanato, né? Então, ali foi, a latinha foi reciclada, né? Reduzir, né? Reduzir é diminuir. Diminuir a quantidade de lixo que produzimos é essencial. Os consumidores devem adaptar hábitos de adquirir produtos que sejam reutilizáveis, como, por exemplo, guardanapos de pano e etc. É, tem uma coisa curiosa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Antigamente, na minha época, as mães trocavam as fraldas dos bebês, era de tecido. Então, a gente, não existia, não havia aquelas fraldas descartáveis que existem hoje. Então, assim, imagine o tanto de lixo a menos que nós tínhamos naquela época. Porque as fraldas, elas eram laváveis, né? Nunca, não jogava fora. Hoje, nós temos as fraldas descartáveis, que é muito útil para o dia a dia, hoje, das mães que trabalham, por exemplo. Mas, que é um lixo a mais, né? Quantas fraldas são usadas em um dia, hein? No mundo. Mas, são úteis, né? E reutilizar. Utilizar várias vezes a mesma embalagem, papel, etc. Essa ilustração das fraldas de tecido, ó, cabe aqui nessa reutilizar. Quantas vezes tinha mães que faziam um enxoval de fraldas para o primeiro filho e guardava para o segundo, para o terceiro, porque as fraldas duravam, né? Se todos ajudam, algo de bom pode acontecer, não é verdade? Veja, a reciclagem pode se tornar um hábito que ajude a salvar o planeta. Como? De que jeito? Se nós diminuirmos a quantidade de lixo dos grandes centros, das grandes cidades, e mesmo das cidades pequenas, esse lixo, eles são guardados, armazenados em lixões. Esses lixões produzem um líquido e esse líquido se espalha ali aos arredores e acaba afetando os rios, né? Afetam algumas cidades, alguns terrenos. Então, assim, se nós conseguirmos diminuirmos, quem vai ganhar é o planeta. E se o planeta ganha, quem ganha somos nós. Mas vamos saber qual é o significado da palavra reciclar. Então, a palavra reciclar tem origem em uma palavra inglesa, recicle, que significa repetir um ciclo. Aí nós vamos testar os nossos conhecimentos. Vamos ver, trabalhando o texto. Antes de ler esse texto, você já tinha ouvido falar dos três R's? Já viu alguma reportagem, alguma notícia? Algum familiar já comentou com você sobre os três R's? Acha que eles funcionam para diminuir o lixo que as pessoas produzem? É uma questão para vocês pensarem e vocês responderem aí para vocês mesmos. Na sua casa, você costuma separar o lixo daquele jeito que eu mostrei nas embalagens, de acordo com o lixo? Papel, vidro, orgânico, metal. Vocês fazem isso aí na cidade de vocês, na casa de vocês? Trabalhando as palavras, releia o texto, com base nele, o que significam reduzir, reutilizar e reciclar. Faça a correspondência. Aqui desse lado, nós temos um, reduzir, dois, reutilizar, três, reciclar. Aqui nós temos usar de novo, usar o material na produção de outro, diminuir. Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Vamos lá. Usar de novo, significa reutilizar. Usar o material na produção de outro, significa reciclar, como foi o caso da latinha, né? E reduzir, significa diminuir. Observe o exemplo e escreva as palavras nas lacunas, né? Nos espaços vagos aqui. Aqui em cima está, utilizar de novo quer dizer reutilizar. Ler de novo quer dizer o quê? Ler de novo. Vamos ver? Reler. Então, você vai ler esse texto. Aí você gostou bastante, ou você teve uma dúvida, aí você vai ler ele novamente. Então, você vai reler o texto. Fazer de novo. O que significa fazer de novo? Refazer. Se você vai fazer um artesanato, e aí você está fazendo, ficou tortinho, ficou feinho, aí você quer fazer bonito, você vai desmanchar e fazer novamente, para ficar bonito. Então, você vai refazer. Você vai fazer um texto. Aí você fez o texto, aí pediu para o seu responsável, seu pai, sua mãe, sua avô, alguém da sua família, ler o seu texto. Aí a pessoa falou, não está muito legal. Aí você vai pegar esse texto e você vai refazer. Não é isso? Começar de novo. A gente está sempre fazendo isso aqui, ó. Começando de novo. Quer dizer o quê? Recomeçar. Cada dia na vida da gente é um recomeço, né? E numerar de novo. Quer dizer o quê? Renumerar. Se você numerou, na atividade anterior, numerou errado, você apaga e vai renumerar certinho. Agora, trabalhando com a gramática. Hoje nós estamos trabalhando com a sílaba. Então, leia atentamente a palavra papel. Observe, como é que eu vou ler aqui e como foi que eu li aqui, ó. Pa-peu. Ao pronunciar essa palavra, você juntou dois conjuntos de som. Cada um desses conjuntos de som recebe o nome de sílaba. Então, vejamos. Pa-peu. Aqui nós temos dois conjuntos de som. Então, o que é sílaba? É cada um, som, ou grupo de sons que se pronuncia de uma vez. Ó, pa-peu. Uma vez. Peu, duas vezes. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Aí nós vamos ler de novo, pausadamente. Leia agora, pausadamente, a palavra reciclar. Veja. Aqui nós temos a palavra, ó. Reciclar. E aqui nós temos as sílabas. Essa mesma palavra separada em sons, ó. Re-ci-clar. Então, aqui, ó. Cada som desse aqui é uma sílaba. Então, aqui nós temos, ó. Três grupos aqui de sons. Então, nós temos três sílabas. Que eu já estou adiantando aqui o que está por vir, né? As palavras são formadas por uma, duas, três, quatro, ou até mais de quatro sílabas. Aqui nós temos a palavra, ó. As palavras. Aqui nós temos o número de sílabas. E aqui nós temos a classificação. Veja. A palavra não. Um som. Então, uma sílaba. Então, essa palavra aqui não recebe o nome, a classificação de monossílaba. Porque ela só tem uma sílaba. A palavra lixo. Aqui tem dois sons. Duas sílabas. Ela é de sílaba. Aqui nós temos a palavra papelão. Três grupos de sons, não é verdade? Três sílabas. Nós chamamos de trisílaba. Agora aqui uma palavra um pouquinho maior, ó. Contaminação. É uma palavra que tem, ó. Quatro ou mais sílabas. Vamos contar aqui para ver se tem quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nesse caso aqui tem mais de quatro sílabas. Então, com quatro ou mais sílabas, nós chamamos de polissílaba. E aí vem a atividade, né? Para ver se aprendeu, né? Separe as sílabas das palavras. Lixo. Ó. Lixo. Vamos ver. Lixo. Aqui a gente tem adocicado. Vamos ver como é que separa. A-do-ci-ca-do. R-do-pi-a-va. R-do-pi-a-va. E cidade. Ó. C-I-da-di. Aqui, procure no texto e escreva no quadro. Aqui, eu coloquei algumas sugestões de palavras que estão no texto. Vamos ver. Palavra com uma sílaba. Aqui eu estou pedindo para procurar no texto. Vamos ver as palavras com uma sílaba. Luz. Mas. Gás. Um. Nos. Mas. Então, todas essas palavras a gente pronuncia de uma vez, ó. Luz. Uma vez. Mas. Uma vez, né? Palavras com duas sílabas. Nós vamos ver aqui palavras do texto. Folhas. Duas sílabas. Papel. Roupas. Livros. Aqui nós vamos ver palavras com três sílabas. A-do-ta. G-a-ra-fas. P-e-s-o-as. S-a-c-o-las. Aqui, na última colunazinha aqui, palavras com quatro ou mais de quatro sílabas. Higiene. 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 A-li-mentos. E-co-no-mi-za. M-e-ta-li-da-de. Então, palavras com quatro ou mais de quatro sílabas. Aí, nós vamos para a ortografia. No caso de hoje, palavras com que, que. E aqui nós temos um textozinho pequenininho. É esqui aquático. Nesse esporte, o esquiador desliza pela água puxado por uma lancha. Primeiro, ele calça um par de esqui. Depois, segura firme na alça de uma corda presa no barco e sai esquiando pelo mar, rio ou lago. O esqui aquático não é um esporte apenas de velocidade. Quando o esportista já consegue se equilibrar numa boa sobre a água, pode tentar dar saltos e fazer manobras. Só não vale perder o esqui, é claro. Aqui está o autor. E vamos lá. Atividade. Pinte no texto as palavras com que e que. Aí você vai lá no texto, né, e pinta. Complete as palavras com que ou que. Depois, copias. Nesse caso aqui é querido. Então, ó, o que e aqui a palavra completa. Aqui é quilo. A palavra completa. Aqui, vaquinha. E lá a palavra completinha. Vamos ver aqui. Qtute. E aqui, pequeno. Aqui nós temos duas imagens. Aí vocês vão escrever que imagens são essas. Aqui é quiosque. E aqui, coqueiro. Vamos ver como faz. Quiosque. Coqueiro. E a conclusão. Aqui nós vamos revisar aquilo que foi visto na aula de hoje. O que foi que nós vimos na aula de hoje? Bem, na aula de hoje você viu que produzimos muito lixo todos os dias. Que algumas coisas que jogamos no lixo podem ser reutilizados. Tendo cuidado quando for alguma coisa que vai comprometer a higiene, você não pode reutilizar. O texto que lemos hoje é um texto informativo. Que sílaba é um som ou grupo de sons que se pronuncia de uma só vez. Que as palavras são formadas por uma, duas, três ou mais sílabas. E que cada uma dessas palavras tem uma classificação. No caso de uma, monossílaba. No caso de duas, discílaba. Três, trissílaba. E quatro ou mais de quatro, policílaba. As palavras de ortografia que nós vimos foram palavras com que, que. Aí nós temos a bibliografia. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.